Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre batons líquidos. Hoje vou-vos mostrar a minha coleção de batons líquidos e vou-vos dizer quais é que são os melhores e os piores. Isto é um vídeo que eu já fiz no ano passado, mas houve quem me pedisse para eu fazer isto de novo, portanto, fazer uma versão atualizada de batons líquidos, mostrar a minha coleção toda, dizer um bocadinho sobre o que é que há sobre cada um, de cada marca, de cada variedade, e fazer um género de batalha dos melhores e dos piores, tal como fiz no ano passado. Portanto, o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Eu tenho alguns, aliás, a maior parte dos batons que aqui vão aparecer, quem já viu o vídeo do ano passado já sabe a minha opinião geral. Vamos começar, talvez, com estes primeiros que estão aqui. Ora, os primeiros que eu apanho aqui são os da Milena e, na verdade, posso apanhar todos os da Milena que eu tenho. Dois dos Amore Matte, isto está complicado que eles são muitos, da Milena tenho dois dos Amore Matte Lip Creams, que são estes. Tenho o tom vermelho. É o tom Devotion e este tom rosinha é o tom Allure e são bastante bons, eu já falei deles no ano passado. E tenho dos metálicos, tenho dois Amore Matte Metallics, aliás, eles chamam-se Metallics. E tenho o Chromatic Addict, que é este tipo champanhe, e o vermelho com purpurinas rosa é o Matte Lean Love. Agora, estes, eu já tinha falado do ano passado, estes aqui, creio que não. Estes aqui são muito bons, são um bocado espessos, ok? E secam um bocadinho. Eu, no geral, eu gosto bastante deles. Lá está, eles são um bocadinho mais espessos, são uma camada mesmo mais cremosa e não tão liquidezinha. Gosto muito deles, na verdade. Mas, estes aqui, por exemplo, estes Amore Metallics, eu amo de paixão. Esta fórmula é bem diferente desta. Esta aqui é tipo uma fórmula creme espessa e esta é uma fórmula bem liquidazinha e bem fininha. Ambos extremamente pigmentados. Este aqui fica muito natural no lábio e não, por ser menos espesso, não fica tão cravado nas linhas, diria eu. Portanto, este aqui, se calhar, óbvio que estes são metálicos, portanto, são batons daqui de esmato com acabamento metálico, mas este teve imenso na moda o ano passado. E eu adoro estes tipos de... destas modas dos metálicos, etc. Eu estes adoro. Estes aqui são muito parecidos aos da Kylie, já agora. Aproveito para falar, porque assim mata-se das coelhas de uma vez só. Estes aqui, já agora, falo dos meus da Kylie. Eu só tenho um metálico... Isto está complicado. Eu só tenho um metálico da Kylie, que é o Kylie Metal Matte Lipstick. Este é no Tom Rain. E eu comprei este, mas sei que há um dupe exatamente igual dos Millennium Horror Metallics. E as fórmulas são muito, muito parecidas. E já agora, já que estamos a falar de Kylie, ok? Já agora falo dos liquid lipsticks normais dela, que tenho aqui três. Ora, quanto aos da Kylie, já é mais que sabido desde o meu vídeo do ano passado. E, quer dizer, se começaram a seguir o canal há pouco tempo, também acho que já dá para perceber que eu sou grande fã destes. Eu sei que é um bocado complicado comprá-los, porque há alfândegas e etc. São caros. Mas eu gosto muito deles. E acho que é geral. É assim, eles são um bocadinho... São aquela fórmula tipo Colourpop, que seca e fica mesmo seco e não transfere. Mas em termos de duração não há melhor. Mas é um seco fininho. Portanto, por exemplo, os da Milene já são secos mais espessos, ok? Estes aqui são secos que eu sinto que qualquer lábio consegue aguentar. Óbvio que se for um lábio que está todo cheio de pelinhas, etc., que torna-se mais complicado. Mas um lábio em bom estado, que aguente qualquer batom líquido mate, vai aguentar estes aqui, porque é uma fórmula muito pigmentada, muito boa e bastante fininha. Lá está. Seca um bocadinho mais. Mas eu acho que, na verdade, é assim... Por muito que eu diga que há uns que secam menos e há outros que secam mais, estes aqui realmente batons, digo, batons líquidos mate, que não sequem, até à data eu ainda não encontrei nenhum. Todos secam um bocadinho, uns mais que outros, lá está. Estes secam um bocadinho mais, mas também é uma fórmula em que podemos confiar. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu sei que meto isto, fico completamente mate, não há transfer, portanto, não transfere para o meu rosto, não transfere para a minha mão, não transfere para nada e dura-me o dia todo. Eu gosto muito deles e as cores são estupendas. Já que estávamos a falar de Kylie e falámos brevemente de Colourpop, podemos aproveitar para agilizar aqui um bocadinho a situação, tendo em conta que há muito batom líquido mate aqui para falar, podemos falar já dos da Colourpop, que é provavelmente os que eu tenho mais quantidade. Exato. Como vêem, tenho estes todos da Colourpop, o que são ainda alguns. Tenho, na verdade, 2, 4, 6, 8, 9, 9 batons líquidos da Colourpop. Da Colourpop, tenho 9, como vos disse, mas não são todos mates. São mates e satins. E como eu uso-os tanto, acaba por se tornar difícil perceber quais é que são os mates e os satins, porque a situação aqui da Colourpop é que as letras começam a apagar e depois é um ganda feeling, porque depois não sabemos o que é que é mate e o que é que é satin. No entanto, eu tenho bastantes, mas ainda os conheço minimamente e sei quais é que são os mates e quais é que não são. No entanto, este aqui estou um bocado na dúvida. 5 satins e 4 mates. Agora, lá está. Mais uma vez, tornando-me um bocadinho repetitiva, quem viu este vídeo o ano passado e quem tem visto o canal, já sabe o que é que eu acho sobre o nome deles. Lá está, os mates eu gosto muito, muito, muito. Lá, são muito parecidos aos da Kylie, no entanto, as cores escuras da Colourpop são muito secas. Este LAX, que é a cor escura que eu tenho da Colourpop, é absolutamente lindo, mas isto esfarela e parte, que é uma coisa doida. Eles realmente secam, pronto, secam bocadinho, não é? Sinto que ainda secam bocadinho mais do que os da Kylie, se calhar sou só eu, mas tenho essa sensação. Também, pronto, eu não tenho muitas cores. Mas, com este escuro, apesar de linda, e esta cor LAX é absolutamente linda, isto quebra e cria rachas nos lábios, que é uma coisa louca. Portanto, não sei se são as cores escuras todas, mas este, por exemplo, deste tule, não é, tipo, tão escuro, mas também é um bocado mais escuro e também faz um bocadinho a mesma coisa. Em termos de Ultra Satin, as cores são todas muito parecidas, porque eu, pronto, apaixonei-me um bocado. Como dá para ver aí desse lado, as minhas cores são todas muito semelhantes. Ultra Satin, devo dizer que eu acho que apanhei aqui um mau, que é o da Calenda. Ai, falta-me aqui um. O único mau, que eu apanhei mau, é o Beeper. Falta-me um mate, que se calhar eu ainda vou encontrar por aqui, ou se calhar está em alguma das minhas malas perdido. Está na minha mala, porque eu usei esta semana. Os Ultra Satin são a melhor fórmula de sempre, porque tem a duração de um mate, mas tem um bocadinho de chino, não é completamente tipo a veludade nem mate. Tem assim uma certa luminosidade e uma certa cremosidade, mas não secam os lábios, porque ficam tipo... ficam satin, não é? Ficam tipo acetinados. Não fixa totalmente. Parece que está sobre os lábios, mas não sai, mas transfere. É uma fórmula que só experimentando é que se consegue perceber porque é que é tão boa. Mas é sem dúvida a minha fórmula favorita de batons líquidos até hoje. Agora que falamos, já que falámos dos Ultra Satin, vou-vos falar de uns que são mate, mas que em termos de, portanto, digo, conforto e a fórmula ficar nos lábios são muito parecidos aos Ultra Satin. Ficam, lá está. Estes ficam com acabamento mate, 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 mas parece que lá está. Em vez de secarem e fixarem completamente agarrados aos lábios como a maior parte dos mates, estes parece que ficam tipo os Ultra Satin, que ficam tipo uma camada por cima dos lábios, confortável com alguma, com algum movimento, vá. Mas com acabamento mate. E pronto, transferem, obviamente. Estou a falar dos da Chanel. Estes são os Rouge Allure Inc. E eu tenho duas cores. Tenho este escuro, que é um vinho que é o XPRMT, e tenho este vermelho bem vivo que é o Liberé. Ora, de seguida, vamos passar para outra situação aqui, também, que é muito conhecida pela internet e aqui nos vídeos também, que são os da Sephora, que são os Cream Leaf Saints. Destes tenho... 8. Tenho 8 cores. Eles agora lançaram... Por acaso foi em 2017, creio eu, que lançaram mais cores, porque durante 30 mil anos eles tiveram sempre as mesmas cores e de repente quiseram lançar mais cores e por acaso a nova gama tem cores excelentes. Eu comprei algumas, obviamente. Estes aqui, eu gosto muito e acho que a maior parte das pessoas já deve ter experimentado porque são assim... Acho que todos os que eu tenho aqui são provavelmente os mais fáceis de acesso, porque se é frosar em todo lado, não é? E pronto, tenho estas cores. Estes aqui secam completamente mate e é uma fórmula um bocadinho mais espessa, vá, diria eu, mas acaba por ser confortável. Estes são um seco mais, vá, mais cremoso, diria eu. É difícil às vezes explicar porque alguns são tão semelhantes a outros que às vezes tornam-se difícil explicar como é que eles são diferentes sem que a própria pessoa os experimente e se sinta por ela própria. A minha ágea torna-se difícil para mim às vezes passar para palavras o que eu sinto quando uso os batons. De seguida, já que estamos a falar de séfora, vamos falar de tudo o que haja na séfora aqui no meu... nos meus tabulejos. Na verdade, eu só tenho mais uma coisa que podemos encontrar na séfora que é os da Kat Von D. Finalmente podemos encontrar na séfora. E eu... É incrível como estas coisas são. Quando não a vi em Portugal, eu estava sempre desesperada para ir a algum sítio onde houvesse para os comprar. Agora cá em Portugal perdi a vontade de os comprar, não sei porquê. Não sei se é porque entretanto, pronto, já tenho muitos e já não sinto... Já não sinto que haja alguma cor que seja diferente do que eu tenho porque eu tenho tanta variedade que às vezes eu olho para as coisas e pensei eu queria mesmo experimentar mas depois penso que eu já tenho 30 iguais. No entanto, estes continuam a estar também no meu top 3. Honestamente, são dos melhores batons líquidos de mate que por aí andam. Gosto mesmo muito, muito, muito. Super fininhos, super confortáveis. Mesmo das fórmulas... Isto é tipo uma fórmula tão fina quase como Kylie mas muito mais confortável. Estes aqui secam totalmente tipo a veludar de mate mas são mais confortáveis. Isso eu tenho que admitir. Esta fórmula é muito, muito confortável. E o aplicador é ótimo. E já que estamos a falar dos meus batons favoritos porque os da Kat Von D também estão ali no top 3 e eu acho que o meu top 3 em termos de carros continua, mantém-se igual. Vamos falar aqui dos do Jeffree Star que eu adoro e já tenho mais alguns. Neste momento eu tenho 6. Tenho 3 da linha permanente e depois tenho um de edição limitada do verão um de edição com a colaboração aliás com o Manny e tenho um do Natal passado. Este e este não são de 2017 são de 2016. Adoro-os. Já falei muitas vezes aqui deles. São super confortáveis. são um bocadinho mais espessos mas de um conforto que sente-se zero espesso. Super rápidos a secar e de extrema longa duração sem transferência nenhuma. Gosto mesmo muito, muito, muito. Em termos de espessura andam ali entre os da Sephora e os da Kat Von D e Kylie. Não são tão finos como os da Kat Von D e os da Kylie mas não são tão espessos por exemplo como os da Sephora e muito menos ainda que os da Milano. Portanto em termos de espessura nós devíamos começar a fazer aqui uma categoria mas em termos de espessura tipo os mais fininhos são tipo os da Kylie e os da Kat Von D que andam ali no número 1 estes aqui eu diria que andam para ir no número 3 os da Sephora no número 4 e os da Milano e para ir no número 6 até 10, digo eu. Ficar sem bateria na câmera vamos ter que agilizar aqui um bocado a coisa. Anastasia Beverly Hills já falei deles são muito bons mas muito, muito espessos estes aqui eu diria que ainda são mais espessos do que os da Milano estes andam para ir num sólido set apesar de serem até bastante confortáveis porque é um espesso cremoso não é aquele espesso que seca tipo completamente opaco é um espesso mais cremoso digo-vos que este dos mais espessos que eu tenho vou tentar ser rápida e torna-se complicado os mais espessos que há são estes mas são também dos espessos que são os mais confortáveis e esta cor vintage é a minha favorita eu adoro roxos principalmente este tipo de roxos elétricos é tipo love estes aqui quem viu o vídeo no ano passado sabe que eu falei muito deles que são os da Wicom e no ano passado eles ganharam tipo a taça para os meus favoritos em preços baratos e nunca mais falei deles eu falo com as pessoas a dizer tu nunca mais falaste dos batons líquidos da Wicom porquê? eu vou vos dizer uma coisa eu quando os descobri eu estava tão hyped quando eu digo hyped é tipo eu estava completamente fascinada por eles e achava que era o melhor a última Coca-Cola do deserto e passado uns tempos eles começaram a separar a fórmula começou a mudar e em todos os momentos no nude o nude que é o que eu estou a utilizar permanece bom fininho e confortável e estes tipo em termos de espessura é tipo é água é completamente água e em termos de sentir é zero é tipo é como se não tivéssemos nada nos lábios era por isso que eu estava tão louca por eles porque isto é tipo parece que eu não tenho nada de um conforto de uma longa duração de uma espessura inacreditável mas depois extremamente pigmentado o que é que acontece? sem ser um nude estes três que eu tenho começaram a perder a pigmentação e o que eu sinto é não é em termos de perder a pigmentação porque é difícil porque eles estão aqui fechados mas eu sinto que o que quer que seja de óleos ou de águas que está cá dentro eu sinto que começou a separar-se o pigmento do óleo ou da água e cada vez que eu tiro o aplicador mesmo que eu faça este tipo de coisas para os misturar ele vem sempre meio aguado e sem pigmentação parece que está a perder o pigmento porque está a separar e portanto isso só me diz que a fórmula não é assim tão boa quanto eu achei vou tentar mostrar-vos estão a ver? se calhar não está a dar para perceber mas eles não estão completamente opaques em termos de pigmento e em termos de cor como eram quando eu os comprei já são mais transparentes sabem? parece que não cobrem totalmente e precisamos para ir de uma ou duas camadas para cobrir completamente o lábio e eu sei que houve pessoas que os compraram e eles vieram logo assim eu por acaso não os meus vieram sempre muito bem não sei se tive sorte se tive azar este aqui por acaso ainda não está a modo todo mas estão a ver tipo se calhar daí não dá para perceber mas eles não estão completamente opacos em termos de pigmento estão a ver? olhem a opacidade deste comparado aos outros viram? tipo logo é completamente diferente não sei portanto eu não quis estar a comprar mais porque tenho medo que agora venham todos assim que se venham estragar e portanto estes passaram de número 1 para já vim estão no top 3 excepto este este aqui é tipo continua a ser o meu número 1 porque é amazing amazing completamente opaco os outros e assim eles funcionam se eu aplicar duas camadas uma por cima da outra mas assim perde todo perde toda a magia porque duas camadas eu posso aplicar com qualquer liquid lipstick mais sheer não é? portanto perderam um bocado a magia excepto este é muito rápido tenho um da BH Cosmetics e este é o BH Liquid Lipstick este foi mudado por uma amiga minha e é terrível sério para além de secar que é uma coisa louca fica pegajoso estupidamente espesso e a cor bem a minha amiga deu-me porque ela não gostou e eu também não gostei muito mas pronto já agora decidi guardar para falar aqui no vídeo porque é realmente uma fórmula péssima nem é tanta cor a cor claro a cor é tipo concealer parece que os meus lábios ficam tipo um concealer mas é mesmo muito espesso e fica tipo sticky e não é confortável é ó ok vou tentar agilizar NYX tenho aqui os Soft Matte Lip Creams para falar que são bons mas são muito são muito average não é? este são já é um produto bastante antigo foi para aí dos primeiros batores de liquid matte que apareceram são muito fininhos não são muito muito opacos mas são confortáveis quer dizer em termos de opacidade eu não acho que eles são os melhores que andam por aí e entretanto eles lançaram estes NYX Lingerie e eu tive dois destes entretanto dei um a uma amiga minha que ela gostou muito da cor porque eu não adoro quer dizer eu gosto muito desta cor e é por isso que eu não a dei mas eles são um bocado espessos e eu não adorei a fórmula sinceramente são opacos e tudo mais e de longa duração e não sei o que é mas eles são um bocado espessos pelo menos eu não os achei mega confortáveis mas pronto a cor realmente é muito bonita esta cor é o não sei Lipi 04 vamos lá este eu já tenho há que séculos na altura em que eles saíram eles eram a última Coca-Cola do deserto porque não havia muita escolha hoje em dia já acho que tipo para além de haver muito mais escolha em termos de cores isto está ótimo como eu já estava a dizer para além de eu achar que hoje em dia já há muito mais variedade em termos de cores noutras gamas de outras marcas acho que há fórmulas melhores do que esta não é uma fórmula má mas é um bocado sheer não sei se está dá para ver mas pronto tendo em conta que isto foi um dos primeiros liquid lipsticks que apareceram por aí este e o soft matte mas estão a ver isto é um bocado sheer estes são aqueles que realmente precisamos de aplicar tipo uma segunda camada para eles ficarem completamente opacos mas pronto se tiverem para isso ou se arranjarem isto em promoção ou o que for servem perfeitamente pronto tem a que ser estão a ver temos os da Gerard Cosmetics que eu adoro tenho três este foi a primeira colaboração do Manny quem segue o Manny há algum tempo do youtuber esta foi a primeira colaboração dele este é o Serenity que é um nude muito confortável e muito bonito estes são os hidramates não são nada hidratantes são só muito mais confortáveis daí eu achar que o nome pronto o nome está bom eles são tipo confortáveis tendo em conta o que o matte são mas não são hidratantes never é como vos digo não há abatões líquidos matte hidratantes os satin por exemplo são mas os matte 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 não é difícil depois tenho este que é o West Coast que é tipo um esta cor é linda é tipo um coral alaranjado absolutamente vibrante olhem para isto isto é tão neon esta cor também adoro que é o Ruby Slipper que é um burgundy mais uma vez mas este tem mesmo este já está um bocado espesso este meu está bom para ser substituído mas eu também já usei montes este tem purpurinas mesmo glitters não é tipo um chin não é como por exemplo o da Kat Von Dio do Jeffree Star este tem mesmo pedaços de glitter vermelhos lindíssimos ok estamos a chegar ao fim temos um dengote este é o inglote HD Lip Tint e este é o castanho que é o número 18 eu esta fórmula gosto muito só tenho pena que isto tenha purpurinas e quando eu digo purpurinas é tipo não são não é tipo uniforme como por exemplo o da Kat Von Dio que é um chin ou do Jeffree Star ou este que é suposto ter mesmo pedaços de glitter grandes não este aqui parece que seca e depois fica com tipo purpurinado muita forte e são purpurinas brancas ainda por cima e vem-se imenso nos lábios e são tipo montes não sei muito semelhante com purpurinas que eu gostei da fórmula mas tinha purpurinas também do mesmo género tipo bués e tipo brancas e não propositadas notava-se não é são estes da It's Style se bem que houve muita gente que me disse quando eu falei deste problema houve muita gente que me disse que havia cores que não tinham no entanto eu ainda não sou-vos sincera ainda não fui comprar mais por preguiça mesmo tenho este da Bella Pierre que é o Kiss Proof Lip Cream que vem numa caixinha do site da Look Fantastic eu gostei muito deste não sei onde os comprar sou-vos sincera porque eu não encontrei no site da Look Fantastic na altura e não sei onde os comprar mas gostei muito da fórmula não é a fórmula mais opaca de sempre em termos de pigmentação não é tipo uma swatch e é completamente coberto tem que se aplicar tipo uma ou duas vezes ou uma ou duas camadas mas é boa tem um cheiro tão doce que eu nem consigo explicar mas eu gosto do cheiro por fim espero que a bateria aguente tenho as minhas duas últimas aquisições que eu gosto bastante uma delas é o da Dose of Colors e eu este é o único que tenho mas porque acabei de adquirir o primeiro mas vou querer sem dúvida adquirir mais porque esta fórmula eu gostei muito 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 este por acaso é uma colaboração com a Desi e com a Katie e é na cor Savage e é assim portanto obviamente que isto não é acho que não é uma cor que vai haver sempre isto vai ser limited edition senão estou em erro mas estão a ver uma swatch olhem para a pigmentação disto e é tão fino tão fino tão fino eu diria que isto está em termos de espessura está tipo num um vá eu não sei se vocês vão perceber esta tipo esta pontuação que eu dei de espessura mas está tipo está na mesma linha de Kylie's e de Colourpop mas muito menos seca muito menos fixa muito bem mas seca muito menos do que Kylie e Colourpop portanto eu aposto convosco se todos os liquid lipsticks da Doze of Colours forem esta fórmula que há na Desi e na Katie neste aqui no Savage eu acredito que temos aqui tipo um número 1 novo em termos de batons líquidos mato porque esta fórmula é top notch e por fim tenho o meu Fenty Uncensored da Rihanna que é o Stanalip Paint e este também é muito bom eu já fiz um vídeo sobre ele de review que vou linkar aqui em cima para quem quiser ver é uma cor muito bonita a fórmula é excelente mas transfere um bocado e em termos de opacidade é como nada mais e é extremamente líquido esta é provavelmente a fórmula mais líquida que eu tenho de todos é mesmo como se fosse uma água quase e o aplicador até até é interessante quer dizer não é o meu favorito mas em termos de para desenhar o cupido dá muito jeito extremamente opaco é um vermelho muito bonito espero que saiam mais cores sinceramente porque é uma é uma boa fórmula só tenho pena realmente que transfira como eu fiz no ano passado vou fazer agora vou-vos dizer quais é que são os meus favoritos em termos de caros os meus favoritos em termos de baratos que é para ser um bocadinho mais fácil de selecionar depois de tudo o que eu falei em termos de caros eu vou falar um bocadinho mais do mesmo vou falar dos meus da Kylie continuam em número 1 eu só digo que os da Kylie estão à frente por uma única razão porque têm cores mais interessantes do que os da Carte von D ok? mas pronto vá se quiserem é só pena que eles sejam pronto mas eles são caros não é nada está-me tudo a cair eu vou desistir pronto em número 1 estão os da Carte von D e os da Kylie sem dúvida vou dizer dose of colors vou arriscar ok? e quero por fim falar dos do Jeffree Star vou só pegar aqui em um que é para isto ser um bocadinho mais fácil os do Jeffree Star continuam a ser uma fórmula que eu adoro sem dúvida em termos de baratos quero outra vez pôr os da Colourpop os Ultra Satin e os Ultra Matte se bem que os Ultra Satin são os melhores dos melhores quer também pôr os da Sephora que também são super bons muito fácil de acesso e muito bons e por fim aqui nos baratinhos podemos pôr os da Milani mas especificamente os metálicos que é uma fórmula que eu adoro e pronto é assim os metálicos são melhores do que os normais e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários quais é que são os vossos batons líquidos favoritos digam-me que eu quero experimentar coisas novas espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever e participar o canal e até ao próximo vídeo